Boa noite! Ai, eu tô na frente de televisão. Olha que show! Dia das Mães chegando. Dia das Mães chegando e a gente com a conexão nova, maravilhosa. Eu tenho que falar alto porque tá chovendo aqui. Olha que luxo! Que espetáculo! Mas pode ficar mais lindo ainda. Na versão noira. Olha que lindo! Que é? Modelinho novo. Upclosed and personal. Acho que vai colocar ali. E aí eu já vou mostrar pra vocês. Aqui no Dia das Mães a gente tá com uma campanha maravilhosa. Amanhã vocês já vão ver nos stories. Não, quarta-feira vocês já vão ver nos stories de alguns preliminares da Campanha. E aí a gente tem o seguinte presente pra vocês. Agora no Dia das Mães. Põe ali pra mim no Dia do Novo, se você consegue acordar. Vocês vão ganhar uma tiara. Essa aqui já está disponível nas lojas. E na sequência vai vir a rosinha. De presente nas compras a partir de 1.500 reais. Tá? Então, comprando 1.500 reais. A partir de 1.500 reais. Vocês vão ganhar uma tiara de presente. De Mimo. E é uma tiara da HD Culture. Que ela é exclusiva. Bordada. Confeccionada à mão. Olha que luxo! Essa aqui eu tava usando em gramado agora. E essa chegou hoje. Olha que lindo! Essa com pérolas mais delicadinhas. Essa aqui com brilho. A gente colocou o nome de Lock. Porque Lock, amor e mãe tem tudo a ver. E aí vocês vão ganhar. Enquanto durar o stock, claro. Mas eu espero que todas ganham. Tá bom? Então, lançada hoje a nossa campanha do Dia das Mães. E os modelos novos do Dia das Mães. E eu estou abrindo com esse modelo maravilhoso. Que é a Up Close and Personal. Olha que show! Ela é parecida com a Fonfari. Mas ela tem um fio um pouco mais curto na parte superior. A nuca é bem curtidinha, coladinha na nuca. Um pouquinho mais longa que a Fonfari. Mas muito parecida com a Take-In Ready for Take-Off. Que também é da Raquel Welch. Toda semana é da Raquel Welch. E a construção dela, olha. É transparência na parte frontal superior. E a touca tem aquele acabamento em silicone. Que os modelos novos agora trazem. Tá? Então, essa é maravilha. Posso colocar do outro lado. Como ela tem um fio mais curto. Vocês vão ver que o efeito é diferente do penteado. A mecha escura parece um pouquinho mais. Olha só. Vou botar pra frente também. A raiz super jovem, super bonita. E tem as seguintes cores. As seguintes cores. Porque essa campanha eu já estou lançando agora. Porque eu já me sinto no próximo Dia das Mães. Dia das Mães vai ser dia 8 de maio. E semana que vem eu estarei. Dia 3 e 4 no Rio de Janeiro. E na sequência eu passo a semana em São Paulo. Então eu vou estar lá pra ajudar vocês a escolher o presente do Dia das Mães. Mas já garantam os seus modelinhos. Porque a coleção tá maravilhosa. Tá um desbude. Vou mostrar aqui vários modelinhos. Vocês vão adorar. E já garante o teu. Aí depois tu vai lá me mostrar como é que ficou. Vou ficar bem feliz. Olha. Eu vesti no Niz da Life a 12h22. E na 12h22 eu também tenho no Champagne eu tenho outros modelinhos. Outros modelinhos não. Tenho uma cor muito parecida. Que aqui é a cor nova 10h22. Deixa eu mostrar. Que são nuances do Champagne. Nossa. Parece que ficou mais bonitinho. Posso puxar a suicinha. Tem uma suicinha mais longa. Vou botar atrás da orelha. Como vocês quiserem. Mas esse repicado. Eu achei um luxo. Um luxo. Um luxo. Aí tem também. A 410. Que eu acho um escândalo. Nessa cor. A castanha com a mecha de chocolate. O castanha de furo. E também a 17h22. Deixa eu ver se é 17h22. 17h22. Deixa eu contar pra vocês o mico que aconteceu comigo. A semana passada. Foi sexta-feira. Eu fui numa consulta. E aí eu tirei minha peruca. E coloquei aquela toquinha branca que a gente usa. Que nem propé. Enfim, né. E falei muito com a médica. Eu sou a médica e tal. E no final de tudo eu fui conversando com ela. E me vestindo. E aí a gente levanta. Me vesti. Botei minha peruca. Saí maravilhosa. Ela me elogiando e tal, né. Cheguei chegando com a minha peruca loira. E aí depois eu fui visitar a minha sobrinha neta. Na realidade. A filha da minha prima, né. Que eu tô postando as fotos do nenê. E a gente tá indo em todos os meus versários da Helena maravilhosa. E no meio do chá, minha mãe. Suza, o que que eu tenho aqui, minha mãe? Sabe? Tô indo no meio do papo e tal. Não sei o que que é. Daí eu senti uma coisa aqui do lado. Era a touca. Eu, papiando, enfiei minha peruca. E aquela touca, que é deste tamanho, ficou dentro da peruca. Mas ficou saindo aqui um pouquinho. E eu, bem feliz. Né? Peguei ela. O que que é? Aí tinha uma montinha aqui pra puxar e puxar. Aquela coisa enorme e não sei. Aí, nossa. E a médica ou viu e achou assim. Nossa, ela tá levando a minha touca. Ou então, ela nem viu. Não sei. Mas a gente conversando se desliga totalmente, né. E eu nem me olhei no espelho, nem nada. Me acumei. Assim, batido, já fui. Ai, gente. Bom. Quando eu não saio, já botei pro pé na cabeça. Bom. Enfim. É isso aí. Mas... Up Close and Personal. Modelo maravilhoso do Rafael Léo. E vai agora encabeçar a nossa campanha do Dia das Mães. Quarta-feira eu vou postar mais fotos delas. E aí tem outros modelinhos curtos e tem modelinhos compridos também. Tá? Que eu vou mostrar aqui que a gente fez... Que eu fiz essa seleção com muito carinho pra vocês. Pra gente arrasar o Dia das Mães. Eu já amei. Esse modelo aqui, eu já amei. O primeiro já vai pra cima. Ai, tem a cor 829 também. E aí, se no final da live tiver um tempinho, vocês podem me pedir. Eu visto outras cores também pra vocês... Vou ter que tirar. Acabou o glamour. E aí, eu vou vestir um maneirinho longo. Free Time. Essa aqui é da cor 12, do Champagne. A Free Time, ela é Full Lace. Toda touca transparente, fio a fio. Que é o nosso top de linha. Top de linha da Raquel Elche. A transparência na parte frontal. Superior. E Full Lace na troca toda. O que que acontece com o Full Lace? Toda implantação, fio a fio, é como se o fio da peruca estivesse saindo do teu corpo cabelo. Tudo como é, de fato, o nosso cabelo contra isso. Então, a gente tem uma naturalidade no movimento, no caimento do fio. Não que as outras não cumpram o seu papel. Evidentemente que sim. Mas, tu tem um luxo, um acabamento impecável na Full Lace da Raquel. Tá? Deixa eu vestir ela pra mostrar pra vocês. Os modelos Full Lace demoram mais pra ser confeccionados, né? Porque ele é fio, fio, plantado. Ela é assim, ondulada. Bem volumosa. Então, se tu não gosta de volume. Bom, daí tu pode passar uma chapinha. A transparência. Como todas, maravilhosa. E ela, então, tem a transparência em toda a parte frontal superior. Maravilhosa. Posso dividir o cabelo como eu quiser. Mas ela é a luz. Posso deixar com essa chapinha também. A trás. O movimento. Maravilhosa. Aqui é 12, 22. Tem aqui... Eu tenho a 6, 30. 4, 10. E a 19, 23. Estou me achando com este cabelão maravilhoso. Vamos lá. Vou botar o 829 agora pra vocês verem. Ela vem encaixadinha, ó. A gente pode passar a mão pra abrir um pouquinho o cacho. Ou passar esse pouquinho. Eu gosto de passar até o pente. Pra abrir um pouquinho. Maravilhosa. Aquela ali, o paciente com ela tá um pouquinho maior. Essa aqui tá um pouquinho menor. Mas... Posso passar esse pouquinho aqui. Pra dar volume. Vamos lá. Tu mostra a transparência bem próxima aqui. Eu vou dar uma transparência. Eu faço assim. Às vezes a pessoa diz... Ah, você não é peruca dentro. É, peruca. Olha ali. É muito perfeita. Mas nunca puxo por aqui. Sempre puxo por aqui. Sempre centralizo. E ajeito pelas laterais. Porque essa parte é a parte mais delicada. É a primeira. Free time, tá? É lançamento. Para as mamães que têm um estilo mais... Ousado. Com um cacho, um volume, um comprimento. Né? Eu comecei ali com a... Close and Personal. Pra uma mãe mais... Como é que eu vou dizer? Mais prática, né? Mas super sofisticada. Porque a gente tem que falar de beleza. Estirma. Porque fica linda. Deve ficar maravilhosa. E é isso que a gente consegue um acessório como esse. De uma forma muito fácil e muito rápida. Tá? Então a gente tá lançando essa coleção do Dia das Mães. Para vocês arrasarem. Não só no dia. Mas em todos os dias. Porque a gente quer estar sempre empoderada. Sempre linda, né? E não nos render os rótulos. Ai, eu tinha um rótulo quando era pequena. É. Tempo de colégio. E meu rótulo era bruxa. Mas eu até vou dizer pra vocês que... Assim, o que que acontecia na época? A gente usava cajal nos olhos. E como eu acordava cedo, eu ia no colégio. O que eu ia no colégio? Eu ia no colégio. Eu ia no colégio. Eu ia no colégio. Então, não dava tempo pra botar o cajal. Aquele cajal pra colocar. Tinha que... Meu Deus do céu. Não era uma coisa simples. Não. Tinha que parar. O mundo tinha que parar. Pra eu te concentrar e poder colocar aquele cajal. Então, o que que a gente fazia? A gente colocava um dia. Dormindo. Outro dia, ele ia no colégio. Aquele cajal ficava escorrido embaixo. Ficava... Ai, eles não sabiam se tu era emo. Se tu era... Não. Não tinha emo naquela época. Porque a gente tava com aqueles olhos pretos e tal. Então, eu tinha esse apelido de bris. Mas não importava. Mas aí, depois, com o tempo, quando eu fui adolescente, sim. Aí, eu tive o apelido do urso. Porque o cabelo era grande. E aí, depois, claro. A gente vai mudando. A gente vai modificando. Quando eu fiquei grávida da Júlia. E a Júlia nasceu. Eu tive um cabelo de roxo. Um roxo bem escuro. Então, eu ficava meio preto. Quando eu ia pra luz, ficava roxo. Nossa, eu era um ponto de referência. Aquele cabelo me definiu por muito tempo. Era curto. Então, a gente vai modificando. A gente vai experimentando coisas novas. E a peruca, o cabelo, sempre me definiu muito. Justamente porque eu me ligo muito, né? O cabelo. Eu lembro da pessoa. Não pelo nome, mas eu lembro do cabelo. Se me falarem qual é... Por exemplo, a cliente... Ah, eu sei qual é a peruca que ela levou. O cabelo que ela usa. O cabelo que ela tem. Eu tenho essas referências. Isso que é o que marca pra mim. E o cabelo é muito importante. Porque a gente... Olha só. Maravilhosa. Eu me sinto um luxo. A gente teve esse fim de semana agora em Gramado com a mãe. E a mãe foi apelidada de Irene Brilho. Ela tava de brilho, claro, né? Sempre. E aí, a gente foi jantar. Eu rapidinho botei minha peruca. Ela com o apoque dela, o aplique. Então, muito fácil. Ela fez muito sucesso. Foi pro palco. Foi pedindo casamento lá pra um rapaz. Foi fantástico. Tudo uma brincadeira. Muito legal. Mas isso é muito fácil, né? Esse acessório é muito fácil. Eu posso investir numa roupa bem bacana. Eu posso investir numa bolsa, num sapato, enfim. Mas nada vai marcar tanto e demonstrar tanto pras pessoas aquilo que eu quero demonstrar quanto uma peruca ou uma roupa. Então, isso realmente é transformador e instantâneo. Como eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer em casa de uma forma muito rápida. E aí, deixa eu falar pra vocês ali dos nossos WhatsApp. Vocês podem ser atendidas nas lojas. E a gente tem loja física em Porto Alegre, no mês de vento. Em São Paulo, ali na Rua Augusta. E no Rio de Janeiro, que abriu desde novembro. Na Garcia Dávila, ali em Panema. Vocês podem ir lá e experimentar todas as consultoras. Vocês têm toda a expertise no produto. Vão te dar todas as orientações e explicações. E vocês vão sair sem dúvidas. Quando vocês adquirirem o produto, vocês também podem adquirir a nossa linha completa de cuidados. Que são básicos. Nada excepcional. Xangu e condicionador que a gente tem. A gente oferece, e até pra demonstrar que tipo de escova é melhor pra usar. Vocês encontram na loja, se não, pode estar em casa. Essa pequenininha eu levo na bolsa. Porque eu acho ótimo a gente poder pentear o cabelo. Quando a gente tá num lugar, assim, que pode ventar, pode embaraçar. Pra ficar com o fio mais solto e mais natural. Quando vocês lavam, vocês podem usar o nosso suporte. Pra secar, que ele é alejadinho. E depois, quando tu vai deixar ela arrumadinha, limpa, amada, nos acordos disso. Quando tiver seca, tu pode usar a cabecinha de suporte. Todos esses produtos se encontram na loja, assim como também o gloss, que é um protetor térmico. Se tu quiser fazer chapinha ou quiser fazer escova nela, todas que aceitam calor. Como essa, que é a primeira que eu abri a live. E ela não deixa o boturado, né, lascá-lo. E ela é ótima tanto pro cabelo humano, pro teu cabelo, quanto pra peruca. Todos esses produtos são desenvolvidos, são exclusivos das nossas marcas. Que é da Decultia, né, da H&M que é. Exceto esse aqui, que é um produto testado da Aspa. E a gente também é o cara está lógico, mas se tu tiver e quiser usar, tranquilo. Desde aqui, o ideal é que possiga as nossas orientações pra que tu tenha a peruca linda, maravilhosa, curma de terra. Já aproveitando aqui que eu tô falando, um dos produtos que eu uso muito, recomendo muito. E queria muito assim, porque se vocês pensarem num batom, num hidratante labial, pensem nesse. É o Lip Volume, eu uso, gente, até quando eu vou dormir. Porque eu tenho lábio muito seco. Tudo seco, né? Tudo seco com a idade, com o tempo, tudo seco. E o Lip Volume, ele é ótimo, porque ele tem ação durônica, ele hidrata. Então, assim, quando tu vai passar um batom, alguma coisa, escorrega no lábio. Mas quando a gente tinha 20 anos, escorregava também, né? Então, ele é ótimo. Eu uso ele durante o dia, né? Esse aqui, ele tem coloração mate, cor de boca. Tem o incolor também, que quando eu quero usar um batom de outra cor, eu uso o incolor. E tem também o rosinha. Que, pra falar a verdade, não usei ainda, mas eu quero usar. E eu uso direto. A gente, quando viajou, eu e a Júlia pro Egito, nós usamos dois tubos desse, porque nós duas passávamos de aqui, porque ela era muito seco. Aqui em Porto Alegre, enfim, eu sempre levo na bolsa e sempre tô aplicando. Mas eu uso pra dormir também. E aí, eu garanto um lábiozinho bem cheinho, bem hidratado, maravilhoso. Recomendo muito esse batom. Muito, muito. Então, olha, eu já usei todos no livro, todos que a dermatologista indicou. E esse é o melhor. Pra mim, é o melhor que existe. Aí, a gente oferece lá nas lojas. Ah, free time, maravilhosa. Um luxo, um escândalo. É isso. Uma mulher ousada, né? Até vou fazer uma palhinha aqui, vou botar. Olha a tiara, que linda. A tia Ninh, vocês podem usar no cabelo de vocês. Vocês podem usar, acho que, na peruca. Essa aqui, vocês vão ganhar de presente nas compras a partir de R$ 1.500. E aí, deixa eu falar pra vocês aqui. A gente tem... Vê se não vai ficar mudo, Júlio, porque entrou uma ligação. A gente tem as condições de pagamento, né? 15% a partir de R$ 1.000, 15% de desconto nas compras. Se for pixel depósito, não incidir em cima de outras promoções. E tá tudo ok, Júlio? Tá. E também, parcelamento a partir de R$ 2.000 em 12 vezes, tá? Valores mais baixos em 6 vezes. Isso tudo as consultoras vão explicar pra vocês pelo ato. Consultem, falem, perguntem. Troquem fotos, elas mandam vídeo. Elas são incansáveis e elas vão tirar todas as suas dúvidas. E assim, a gente envia pra todo o Brasil e fora do Brasil, tá? A gente tem um mercado externo muito antigo. Ai, vou ter que tirar essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos para o terceiro modelinho? Mas deixa eu só mostrar pra vocês. Da Freetime, eu tenho essa R$ 829, esse luxo. Eu tenho a R$ 1923, eu tenho aqui a R$ 46, que é um castanho mais fechado. E tenho a R$ 1222, que foi aquela ali que eu vesti no início do trabalho. Ai, vou ter que tirar. Vamos pra qual? Vamos pra Easy Dust. Eu pergunto no Face se tá mudo. Pessoal, tá mudo? Vocês fazem mudo. É, no Facebook. Pra mim saber se tá mudo ou não. Ai, vocês já perguntaram. Vamos ver o que a gente diz. Ai, vou ter que tirar. Vamos botar uma música de striptease. Tá ok, tá ok. Tá ok. Ai, que nem esse vídeo de nós. A gente tira o sutiã de sustentação, a gente tira a cinta, a gente tira tudo. Mas tá com a peruca, o foco tá aqui, ó. Tá linda, maravilhosa. Agora eu vou usar a Easy Dust. A Easy Dust também é da Raquel Elche. Ela tem transparência só, ó, na parte frontal e na divisão do cabelo. O restante também tem o silicone. Ela também aceita calor, como todas até agora. E ela tem um modelinho curto, mas ela tem um design diferente. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ela tem uma parte frontal mais longa. Diferente de todas as outras. Porque ela tem, ó, uma lateral bem longa. E atrás, na nuca, ela é bem batidinha. Vou fazer. Olha que linda. Essa aqui é a cor Olicença 29. Maravilhosa. É um luxo. Tá muito em tendência o Chanel. Claro, vocês viram aí a Cláudia Raia. A Ivete Sangalo, a Tatanta Werneck, usando o Chanel agora curtinho. A Júlia até, minha filha, cortou o cabelo. Tá maravilhosa. Mas o Chanel batidinho na nuca com as laterais mais longas também tá vindo. E vai bombar essa moda. E esse modelinho já tá nessa tendência. Tem até alguns modelos mais longos. Mas a gente ainda não tá acreditando que o tão longo vai cair aqui no Brasil. E as mulheres vão usar. Mas, como isso tudo é uma prévia de lançamento, né? A gente ainda tá testando um pouquinho. Coincendo. Mas esse modelinho aqui, super recomendo. Maravilhoso. Então, ele tem a lateral mais longa. Bem mais longa. E a franja, toda a parte frontal dela é um Chanel curto. E tu tem a nuquinha batidinha. A Easy Dust a gente tem, e eu vou vestir aqui agora, a 1422. Que é um loiro um pouquinho mais dourado. Ele não é tão platinado. E no loiro é sempre legal, amigo. Porque no loiro a gente consegue, aqui na câmera, com esse fundo, a gente consegue mostrar muito mais. Olha que show, que luxo. Então, ela tem a transparência bipartida justamente pra dar esse estilo que ela foi construída pra ter esse estilo aqui. Aí já me perguntaram assim, ah, mas eu só posso dar assim. Mas assim, vocês têm que pensar o seguinte. Quando ela foi, quando foi pensado esse modelo, ele foi pensado pra ser usado dessa forma. Então, ele é mais fácil quando tu veste. Tu veste, ele já encaixa, ele já tá assim, ele já tá perfeito, vai ter um vento, tu vai só passar os dedos aqui, não vai ficar muito pronto rapidamente. Outros modelos, totalmente full lace, enfim, tem uma liberdade muito maior, mas tu não tem uma praticidade, às vezes, tão grande. E esse aqui é um modelo já pensado assim, tipo, papum. Ah, eu tenho, por exemplo, a fanfare, eu tenho a ready to take off. Então, eu recomendo, quem tem esses modelos, tem que ter a primeira que eu vesti, que era a... Up close and personal. Up close and personal. Tu entra com os nomes, é muita novidade. Este modelinho também cai super bem, é um estilo que se tu quiser manter um corte de cabelo e não demonstrar tantas variações pras pessoas, tu pode optar nesses quatro modelos, pelo menos, que eu tô falando, tá? Então, fica maravilhoso. Olha a transparência. Ai, olha que luxo. Então, esse modelinho cai super bem, além dele dar um volume bem adequado e ele é muito sofisticado. Então, essa aqui é a 1422 do CS, Júlia. A que eu abri é a 19 e vou mostrar pra vocês as cores que tem. Tem a 24, que é o nosso black, que também vai ficar muito show, muito show nesse modelo. Chanel black sempre fica lindo. Tem o 1222, nosso clássico champanhe. E tem a 1923, que é o clássico platinado também. Bem dourado, bem dourado. E esse aqui, vocês viram? Esse aqui mais platinado, esse aqui tem um leve douradinho, mas ela é um total luxo. Ah, eu posso fazer uma coisinha diferente agora. Eu tô brincando aqui. Quinta-feira passada, eu fiz a live dos modelos, combinando cores e roupa, né? Fazendo um composê, falando um pouquinho de moda. E aí vocês podem exagerar, usar. Porque, na realidade, esses modelos, eles são, seguem as tendências de moda. Ai, no Salão Internacional lá, ditaram, que agora é o Chanel cortadinho. Então, nós temos a One Point, nós temos o outro modelo. Hoje tá me falhando, ai, me falhando os lados. É a Fintaninha? Não, outro modelinho de Chanel, Júlia, aquele colateral aqui do lado. Não tem um blue? Não, não é. Não, não tá aqui. Um modelinho que tá na promoção ainda. Curve-event. Curve-event. Ah, tem, eu acho que não. One Point Curve-event. Vocês podem ver todos esses modelos no site, tá? A One Point tem uma divisão bem no meio. Fica perfeita, o Chanel é meio de bico. A Curve-event é um pouquinho lateral. São modelos, assim, que realmente são bem na tendência da coleção. Bem tendência de moda. E vocês vão ver que tem várias tonalidades e vocês podem ir. Todos os modelos tem várias tonalidades. Quando eu sei dos modelos que não tem, que estão falhados, que estão com os loiros, que estão com o Castelho, eu falo aqui. Mas as consultoras vão também te passar as informações. Tô chique, não tô? Não. Eu não sei nem que cabelo que eu vou usar amanhã. Porque tô amando. Tô amando. Pras mães que querem arrasar, pras mães que já estão arrasando, pras mães que querem uma novidade, estou inundando as redes sociais hoje. Mostrando várias opções pra vocês. Agora eu vou vestir um modelo que, na realidade, ele não é lançamento hoje. Hoje. Eu já falei numa live dele, que é a Godz. A Godz está vindo por doses homeopáticas, porque a fábrica não dá conta de produzir. E hoje eu vou mostrar todos os modelos, todas as cores, quer dizer, neste modelo, castanhas, porque chegou todas as cores castanhas. E eu vou começar pela ruiva, porque a ruiva, tu quer te destacar de alguém, claro, tem o leone platinado, por exemplo, que já impacta, mas é o ruivo. Raras pessoas têm o cabelo ruivo, então o ruivo, ele sempre vai chamar muito a atenção, sempre vai se destacar no meio de um grupinho, tá? A transparência da Godz é transparência frontal e superior e a toca é restante, feito a máquina. E a cor que eu vou vestir é o ruivo 3027, que é um ruivo um pouquinho mais claro. Esse aqui seria o ruivo da Marina Rui Barbosa. Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. Olha que maravilha. Ela tem um comprimento aqui, ó, na linha embaixo do ombro. Ela é bem repicada. E esse modelo aqui, por muitos anos, foi o modelo preferido da Raquel Roush. Ela sempre usava Godz, sempre. Era o modelo dela. E ela usa muito ruivo. Em fotos, vocês podem ver todas as fotos que ela está, ela não usa o loiro e ela não usa, é raríssimo às vezes, ela usa sempre o ruivo. O ruivo como a mecha loira, o ruivo mais escuro, o ruivo mais claro, mas sempre o ruivo. Porque o ruivo, ele traz uma tonalidade na pele, ele fica muito bonito. Ele deixa a gente jovem também. Transparência é algo que eu não preciso comentar. Olha. Daí a gente tem, na cor 1216, que é o dos loiros que eu trago hoje, esse aqui é o mais loiro. É o nosso loiro mel. Depois eu tenho a Black. A Black fica divina. Ó, você vê que ela tem esse repicado aqui. E tenho também a 630. A Godz não está no site. A gente não colocou no site porque a quantidade de peças não é o suficiente para colocar no site. Então, as vendas são pelo WhatsApp e nas lojas. Esse aqui é o 630. Vou vestir o 630. Pode repetir a tua agenda na semana que vem. A minha agenda na semana que vem. Sim. Deixa eu falar para vocês, avisar para vocês. Quero encontrar todo mundo. Semana que vem, até vou avisar, a live vai ser às 4 horas da tarde, porque eu vou terminar a live e já vou pegar o avião para o Rio de Janeiro. Então, na terça, dia 3 e dia 4, eu estou o dia todo na loja do Rio de Janeiro. Na quinta, sexta e sábado, eu estou em São Paulo, na loja de São Paulo. Então, falem comigo nas redes sociais. Fale com as consultoras. Eu vou ter o maior prazer em encontrar vocês, para a gente tomar um café. Até hoje eu não tomei café com ninguém. A gente só conversou. Porque a gente estava conversando demais. E aí, o que a gente menos faz é tomar café. Então, eu continuo e sigo convidando vocês. Vamos lá. Vamos tomar café comigo. Então, essa aqui é a 630 da Gózis. Eu vou vestir a 2,4. Jurei só. Isso. Sabe quem me lembra? Uma atriz da primeira Mulher Maravilha. Eu não sei o nome dela agora. Se alguém souber, por favor, me fale aqui. Mas ela tinha esse corte. Não, não, não. Ela era das Panteras. Das Panteras. Não, não era Mulher Maravilha. Não, era das Panteras. Era morena. Tinha de cabelo curto, morena. E tinha a farra falsa. A morena. Que massa. Vou vestir agora a 2,4, que é a black. Em todos os modelos, a gente tem o black. A gente tem o black com o castanho escuro com mechas de chocolate. Olha que lindo. Aí, vocês querem saber o truque, por exemplo, que daí vocês dizem assim. Mas em mim não vai ficar assim. Ah, mas em mim não fica tão bonito. Não, fica assim. E eu vou dizer por quê. Vai ficar tão lindo em vocês quanto fica em mim. Porque eu acho que eu estou arrebentando aqui. Vocês têm que usar maquiagem. Capricha na maquiagem. Se tu não é adepta, não gosta, não tem a prática do dia a dia da maquiagem, pelo menos uma base, um blushzinho e um rinato. E aí, se tu te aventurar um pouquinho mais, te atira nos cílios postiços, porque é inacreditavelmente transformador. Um cílios postiços, uma maquiagem. E aí pode ser até um batom por boca, que eu estou usando hoje, que eu estou usando o nosso lipólio. Minha filha arrasa. Ah, e depois tu vai para os brincos, colar, para a blusa aí, para a filha. Ninguém te segura mais. Um chá, uma imersão. 30 minutos. Falta o quê? 30 minutos. Tá bom. A gente vai me avisando que eu estou falando hoje. Uma enxurrada de autoestima. Ninguém, mas ninguém te segura mais. Aí, minha filha, tu define o rótulo que tu quer ter, quer ser chique, quer ser maravilhosa, quer ser esplendorosa, quer ser única, quer ser... Não, mas o que é a mãe da fulana? Não, mas não se... Maravilhosa. Esses dias um colega da Júlia, do tempo do colégio ainda, perguntou para outra colega, a Júlia está com o cabelo curto, né? Mas aquilo é peruca, né? Porque eu nunca sei qual é o cabelo dela, né? Porque eu nunca sei, por causa da mãe dela, porque eu nunca sei. Eu achei maravilhoso, porque o cabelo dela está lindo, né? Olha, e daí tem a 829 também. São as cores que a gente tem da Godes, são cores castanhas. Tem todas as lojas, visitem amanhã, garantam o presente de dia das mães de vocês, das nossas tiaras maravilhosas, tá? Por enquanto a gente tem essa aqui, essa aqui deve estar chegando na loja mais no final de semana. Garantam, porque eu caprichei na escolha desses modelos. A coleção está divina. Agora vou vestir outro modelinho. Agora, agora... Falaram que essa brinda da Pantera, não é? É, essa brinda, isso mesmo da Pantera. Isso mesmo. Ai, obrigada. Mas é que eu não estou parecendo nada. Então só me faltam aqueles superpoderes. Elas não têm superpoderes, mas elas são extremamente para jovens. Mas, enfim, agora vou mostrar para vocês um modelinho, que seria um modelo pensado assim, talvez, para mãe mais madura, para avó, ou, eu achei, eu postei foto aí nos stories, vou postar agora nos stories, porque eu achei que ficou lindo em mim, e não me agregou mais de idade, mas me agregou, assim, uma classe. Achei maravilhoso. Então, eu vou tirar a Godes, e agora eu vou para a Dream Doe. A Dream Doe é um modelo da Eva da Gora. Ela tem transparência só na parte frontal, e em construção a feita máquina, e ela é toda cacheada. Como ela tem muito volume, não requer tanta transparência, como, por exemplo, um chanel, como um modelo que tu vai dividir ao meio, que daí precisa ter, tá? Realmente precisa ter. Esse modelinho tem a transparência na parte frontal. E eu já vou tacar a 5161, que é o grisalho. É um modelo que tem volume. Olha que lindo. e ela tem a parte de baixo um pouquinho mais lisa, e a parte de cima um pouquinho mais grisalho. Olha que lindo. Olha o que é essa transparência. É um modelinho que não aceita calor, porque ele é para ser usado assim, onduladinho. Quando tu lavar, como todos eles, vai continuar assim, onduladinho, é maravilhoso. Agora vou, vou fazer uma paz. Aqui a raquinha. Olha que lindo. Não. É um volume, como se tu tivesse feito bobs. É um volume de um topo de quem tem muito cabelo. De quem está assim, com seus hormônios em dia, tudo a flor da pele, tudo maravilhoso. Vou vestir agora, para vocês verem, a cor 630 também, que é o castanho com mecha ruiva. Lindo. Lindo. Posso baixar esse volume? Pode. Pode baixar o volume. Mas aí eu digo, o que eu recomendo? Não passa a escova. Tu vai passar, vai deixar liso. Não. Tipo, tu vai dar uma... Vamos fazer aqui, para vocês verem. Ela está toda em ondinha. Eu passo a escova, ela vai ficar mais chapadinha. Não, passa os dedos. Passa os dedos, tu vai ficar mais natural. Olha que lindo. E um topete. Não, eu me acho claçuda. Maravilhosa. Olha aqui. Gente, eu me sinto aquela mãe rica, aquela avó rica. Maravilhosa. Maravilhosa. Sai do salão agora. Pede pra mim. Vem compartilhar. Ah, vocês... Vamos compartilhar essa live. Tenha aí o aviãozinho, compartilhe com as amigas, compartilha com a mãe, com a avó, com a tia, com todas as mulheres. E também, eu não trouxe aqui, mas a gente tem a coleção masculina. Então, compartilha com aquele namorado, amigo, pai, enfim, tio, que também pode dar um up no seu visual e não tá sacando que o cabelo é fundamental. E que basta vestir pra transformar. Então, vamos lá. Envie pra elas, pra amiga, até pra compartilhar, pra ver, pra conhecer, pra saber um pouquinho do nosso produto, que é número um no mundo. E eu faço esse troca-troca aqui, que é até divertido, porque eu me apaixono cada vez mais, uma por outra, por outra, por outra. E pra vocês mostrarem pras pessoas, e elas conhecerem também, o que é a peruca hoje. A peruca não é mais aquele acessório da vovó, aquilo que se usava antigamente. Passou. Aquilo é passado. Hoje a tecnologia, é o fio único, desenvolvido com uma tecnologia que foi patenteada, maravilhosa. Pesa um terço em relação ao cabelo humano, então é muito leve, não esquenta, não aperta. A touca é anatômica, olha, super arejada. então é um produto que não se assemelha mais ao que era. É só no impacto do visual, mas na característica de construção e o efeito do cabelo, realmente é outra. porque a tonalidade, ela segue exatamente como é no fio, como é o comportamento quando se pinta, nas mechas, tonalidade, o cabelo, quando começa a ficar grisalho, mas na parte de cima, quando pega solto, todas essas características são empregadas em todos os modelos, no fio e nas cores. Tanto é que os loiros da Raquel Roush são os loiros número um, não existe nenhum loiro tão perfeito quanto os loiros dessas perucas aqui. Tá? E basta se perguntar. Basta atrasar as cores. Atras, ó, em duro, ela não é bem batidinha, mas ela tem uma nuca mais curtinha. Eu vesti essa aqui a 630, que é o castanho com mechas ruivas, eu abri ali com a 5161, que é um bem grisalho, agora eu vou vestir a 4451, que é mais grisalho. Mas, não fiquem com a impressão de que é um modelinho só no grisalho e tal. Não. É um modelo que tem todas as cores, porque eu tô mostrando o grisalho, porque, como ele é um modelo tão empoderador, com esse topete maravilhoso, no grisalho, ele fica lindíssimo também. Olha a transparência. Não preciso nem passar. 4451. É um grisalho pouquinho mais escuro. Eu não tô passando muito os dedos pra baixar, porque eu tô achando pecados. Mas vocês podem fazer, podem deixá-la bem baixinha. Depois eu tenho a cor 2301. Essa aqui tem pouquíssimas peças. Tenho a 1627, que é o loiro com uma nuance escura na raiz. É lindíssima essa cor também. E tenho a 879. Maravilhosa. Castanho com mechas cobertas. Maravilhosa. Tá bom? Ah, e tem mais aqui a 266, que é o black. Chiquérrimo, empoderador. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês os topos. Tá. Vai dar tempo, gente? Dá. Vou tentar mostrar três topos da nossa coleção. A gente tem uma unidade de modelos, mas eu vou tentar mostrar rapidinho, pelo menos três. E depois as promoções, tá? Lembrando vocês que, na campanha do Dia das Mães, tanto os modelos novos que eu tô lançando hoje, quanto também qualquer modelo, qualquer compra que você fizer, a partir de R$ 1.500 vai ganhar uma nossa tiara da HD Culture, tá? Confeccionada por nós, pelas nossas bordadeiras aqui, à mão. E essas aqui, então, vão ser presente pra vocês. Tem o tom rosa e tem um tom um pouquinho mais cereja. E aí, vocês já podem... Essa rosa vai chegar mais no final da semana nas lojas. E a gente tem toda uma coleção maravilhosa de faixas, de tiaras e de turbantes. vai vir muita coisa aqui pela frente. Eu vou atualizando vocês. Vamos lá. Primeiro topo, e o topo que mais faz sucesso na loja é o top dele. Porque ele tem transparência na parte frontal e superior. Ele é extremamente leve. Ele vem com esses quatro tic-tacs. Deixa eu ver as cores que eu trouxe aqui. Eu trouxe o ruivo, trouxe o grisalho, lindo grisalho. Trouxe os tons de castanho. E aí eu tenho 630, 829. Esse aqui pareceu só. Vários tons de castanho. O 829 é sempre um dos campeões de venda por causa da mecha. Quanto mais mecha também, às vezes mais natural ele fica. E também porque tu não precisa fazer mecha no teu cabelo. Meu cabelo, ele é uma cor... Ele tem umas mechinhas de leve que de vez em quando eu faço. Mas quando eu quero uma mecha mais em dia, até porque fio branco, já tá aparecendo, enfim. Tem a maquiagem capilar nas lojas, né? Que eu não trouxe aqui, mas vocês podem acessar o site que também tá pras consultoras. Apareceu o que ele fez em branco? Põe a maquiagem capilar, é sequinha, não aparece, super discreta, é ótimo. Ai, apareceu um pouquinho do cor cabeludo, rarefação, ai, tá brilhando, tu quer usar uma maquiagem capilar? Tem o Hair Building que é com nanotecnologia, um pozinho. E é mágico. Minha mãe chama de produto mágico. É maravilhoso. Ele é tipo uma maquiagem que dá volume de cabelo. Tá? Incrível. Contatem as consultoras pelo WhatsApp. Todas as lojas têm as consultoras com os seus WhatsApp. Então, o que acontece? Ah, se tu mora no Rio de Janeiro, mas, sei lá, muito longe da loja, faz o contato com a consultora do Rio de Janeiro. Quando tu puder, tu pode ir à loja ou então ela envia pra tua casa. São Paulo e Porto Alegre. Mas se tu é de Portugal, né, não tem problema. Contata com a consultora ali que tu quiser, tá bom? Ali o meu perfil, me sigam nas redes sociais. É um convite que eu tô fazendo pra vocês. Que eu posto o meu dia a dia. Eu, as perucas, as roupas, os cachorros. Meus rios de troca-troca. Falo da maquiagem, minha necessaire. Falo de como colocar cílios. Então, eu dou várias dicas, tá? E passo dicas também. Às vezes, as minhas seguidoras me enviam e eu posto também. Regina me manda vários, eu adoro. Então, é bem prático, né, de a gente saber dicas de como colocar as coisas e tal. Tem que ser o mais fácil possível pra gente ficar bonita sempre. E perder menos tempo, né? Cada vez menos tempo. A peruca é uma prova disso. Então, eu vesti o top binning na cor 4,6. Vou mostrar pra vocês como é que eu visto. Eu abri os quatro tic tacs, eu divido meu cabelo ao meio. Se tu tem rarefação nessa parte, não te preocupa, porque os tic tacs eu vou pegar aqui embaixo. Como é um produto muito leve, tu não vai tensionar o teu fio, tu não vai cair. Não te preocupa com isso. Se tu pensa em topo de cabeça, de cabeça, de cabelo. Pra cobrir rarefação, pense no topo da HD, justamente porque ele é três vezes mais leve que o topo humano e também não esquema. Então, realmente, assim, é o melhor que existe. E as clientes gostam muito desse aqui. O top binning. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu abri os tic tacs. O que eu vou fazer? Coloquei na linha, olha, na linha da pele, não em cima do cabelo, porque eu tenho a transparência e eu quero mostrar a transparência. E aí, fechei os dois tic tacs da frente. Ó, tá bem firme. Fechei os dois tic tacs. E aí, só pentear. Posso fazer chapinha, posso fazer escova, posso, posso fazer tudo. Se eu quiser fazer um cacho, posso fazer, mas como é o fio inteiro, tem que ver como é que vai ficar esse cacho aí. Mas tem gente que pega uma chapinha e faz um cacho, é uma maravilha, né? Lembra sempre que o fio similar, quando tu faz o cacho, ele fica. Então, é maravilhoso. Tu pega a chuva, tu sai, as pessoas te abraçam, vai ficar. Vai lavar e vai ficar. Quando tu quiser alisar, tu passa chapinha. Como é que funciona com o fio similar? Tu faz o cacho e prende com um grampinho até ele esfriar. 15 minutos. E aí, quando ele esfriar, então, ele memorizou. Tá bom? Ele reage com a mudança de temperatura. Tá? Super fácil, super simples e muito prático porque fica, tua vida vai ficar assim, ó, infinitamente mais fácil. Olha só. Perfeita a transparência. Posso dividir por um lado, posso dividir por outro. Maravilhosa. Dá um volume, cobra a varifação. Não, top dele é maravilhoso, tá? E tem toda a grande de cores, vocês podem consultar as consultoras do site e nas lojas da manhã também, tá? Então, esses dias, esses dias não, acho que ontem uma cabeleireira me mandou, aqueles final de semana ela fez um penteado numa cliente dela que ela usou o nosso topo e um toque que a cliente foi na loja, comprou e pediu pra ela fazer. Ficou um penteado maravilhoso. Gente, pra fazer penteados, pra ir em festa, agora que tem, voltou às festas, nossa, e tu quer só agregar mais cabelo, pensa em um aplique. Porque daí tu vai realmente fazer e criar o penteado que tu imagina. Os cabeleireiros nos indicam muito e por eles se levam mais fácil ainda. Então, eu tô bebendo e mostrei todas as cores. Agora eu vou para o Crave the Wave, que é lançamento, as peças estão se descobrindo agora. Crave the Wave, ele tem transparência na parte frontal e na divisão. Ele é um pouquinho maior no topo, tá? Esse aqui é cor 829, é lindíssimo. E tem, ai, olha aqui o brisalho, não, olha o brisalho, maravilhoso, olha aqui qual foi, divina, divina. Eu já vi nas clientes o brisalho até mais planinho que por mim. O black tem a cor 19, tem a cor 14 e tem o 410, que é a cor que eu vou vestir, que eu amo de paixão essa cor. O 410 é aquele castanho escuro com a ameixa chocolate. E aí, veio os 4 tic tacs, centralizo, fica na pele, fecha um tic tac, fecha o outro, esse tic tac já está em mais embaixo, ela toca um pouquinho maior. Tem uma infinidade de modelos, vocês têm que consultá-la no site, com as consultoras, que tem uma infinidade de modelos de topo. Tem mais longo, tem mais curto, tem bem curtinho. Olha. Perfeito. Olha que lindo. Aí eu vou dar uma palhinha também, se vocês estão pensando em presente, você sabe que vocês vão ganhar, a tiara. Muito orgulhosa, a minha tiara. Mas a gente também tem a nossa linha de turbante exclusiva. Este aqui é um deles. Eu já vou colocar o valor deles. Olha que luxo que é. É exclusivo, é da nossa confecção, HD Culture, maravilhoso. Olha que luxo. Gente, isso é grife. Este aqui é o turbante lurex cream, ele tem um brilhozinho, R$ 450,00. Mas olha só o acabamento dele. Não, maravilhoso. Maravilhoso. E nós temos os de brilho. Então, são vários. Eu não vou mostrar todos agora, mas sempre vou levar para trazer alguma arte. Mas olha só. Tenho muito orgulho. Olha o que é o acabamento da parte interna dele. Ele é todo feito aqui no Brasil, com as nossas costureiras. E ele é bordado. Olha que lindo. Deixa eu vestir para vocês verem. E eu estou vestindo com o topo. Posso vestir sem topo, posso vestir com a peluca. Olha que luxo que é. Este é o crepe balmão preto, o nome dele. Vocês têm todas as lojas. Maravilhoso. Eu sempre tive essa necessidade de ter turbantes de altíssima qualidade aqui no Brasil. Que instinto tem. A gente tem coisas muito básicas, muito simples. Claro, porque é o básico para dormir, enfim, tudo bem. Mas tem que ter. Algo que realmente nos representa. Algo que nos define. Maravilhoso. Então, a gente tem uma coleção inteira. Eu só mostrei dois hoje. Vocês podem perguntar. O último topo, eu não vou vestir todos, porque eu não tenho tempo, mas tem todas as cores, que é o top of the hair. E hoje eu estou mostrando só os topos com transparência. Mas tem também modelos mais simples nas lojas. Ele vem com essa transparência pequena, bem na divisão do cabelo. Ele é justamente para dar um comprimento, para dar um pouco mais de cabelo. E ele é dessa forma aqui. Esse aqui está claro para o meu cabelo, mas tem todas as cores. Tem doidos também. E ele tem um comprimento bem legal. Como eu falei, se vocês querem mais compridos, tem na loja também. Se vocês querem mais curtos, ou vocês querem um modelinho mais básico, né? Com valor mais em conta, tem os que não tem transparência também. O acabamento não é tão absolutamente perfeito como esse, mas tem também. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora vamos para os modelinhos de fruta de promoção. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou colocar minha borrachinha. Aqui. Agora os modelinhos de promoção. A promoção sempre é uma oportunidade. A fábrica nos passa as promoções e a gente repassa para vocês. E aí a gente tem duas opções hoje. Eu tenho um modelinho bem pixie, tá? Que sempre é moda, sempre fica bonito. Ele tem bastante volume, então ele fica bacana. Se tu quiser baixar o volume também, de todas elas, vocês podem baixar. Tem modelos que a gente também já mostra para vocês e diz, ó, esse modelo tem pouquíssimo volume. Ele tem o cabelo mais fino e mais, enfim, mais levinho, então ele fica com menos volume e tal. Então, cada modelo ele é construído com uma densidade do fio que determina aquele modelo. Então, o cacheado, o liso, o super volumoso, como eu assistia a Free Time, que são modelos para serem cacheados, então eles têm mais volume e tudo mais. Mas isso não quer dizer que todas elas tenham, enfim. Não, contatem as consultoras ou visitem as lojas, vocês vão ver todos. E no site também, pelas fotos, tem vários vídeos. E eu fiz vários vídeos educacionais. Olha só como é que eu fiz. Eu mostrei. Esse modelo de peruca tem tantos centímetros de franja, tantos centímetros de nuca. Esses vídeos já estão lá no site. E depois a gente vai postar aqui durante a semana no perfil, tá? E também a campanha do Dia das Mães Maravilhosa, que eu não me segurei, já mostrei os modelos hoje, vão estar também no site e nas redes sociais aqui a partir da semana que vem, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o modelo Symmetry. Ele tem só nos tons loiros e o mel. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem uma transparência só no pouquinho, aonde ele tem, como ele é pixie, aqui, ó, divide mais o cabelo, então vai ter a necessidade dessa transparência. Eu vou vestir uma cor super clara, que é o 1422, que é esse aqui com o look. Que contraste bastante, acho que vai ficar um arraso. E se tu gosta de um tonzinho claro assim, ou tu quer alguma coisa pra realmente contrastar com o teu estilo, esse aqui é um modelinho. Olha só. Vamos lá. O que eu sempre falo dos curtinhos? E as pessoas acham, ah, o curtinho vai me envelhecer. Não. O curtinho, ele rejuvenesce, tá? E o curtinho, ele valoriza muito o teu rosto. Tu pode puxar aqui a suicinha pra tapar as ruguinhas, né? Na franja, nos laterais e tudo mais. Ou então, tu pode usar ele simplesmente batido, tá? Ou pode dar uma escabeladinha nele também, que também fica legal. Esse é o 1422, é a cor mais clara que tem. Depois eu tenho aqui o 2722, que é um pouco mais dourado. Tenho aqui o 1125. Esse aqui tem uma lança mais castanha, eu vou mostrar. Vou vestir. E o 14, 1214, que é o mel. Aqui na luta não parece muito, mas ele é do vestido, vocês podem ver. Então, nesse modelinho aqui, só tem cores louras. Tá vendo? Que graça. Ai, tu que pensa, ai, quero cortar o cabelo, não tenho coragem. Usa uma peluta. E o modelinho em promoção é sempre uma oportunidade pra vocês terem mais uma, ou pra vocês começarem a usar, ou pra vocês, ai, não sei se eu vou usar o curtinho, mas... Tá aí, uma ótima opção. Olha a nuquinha batidinha, que graça. Então, é uma ótima opção. Essa aqui é a linha da Eva Gabor também. Maravilhosa. E esse aqui é o... Tá. E esse aqui é o... Lava a ferra? Não, agora eu vou colocar o lava a ferra, já. Tô com a Steam 30. Tá. E esse aqui é o modelo. Vocês podem fazer compras a partir de 2 mil reais em 12 vezes. A partir de mil reais, se quiser fazer no Pixel Depósito, tem 15% de desconto, é um baita de um desconto, como a gente fala aqui no Sul. É 15%. E aí, ele não incide em cima de outras promoções, enfim. Mas, vocês têm aí uma oportunidade pra ter um desconto dos modelos novos fantástica. E compras abaixo desses 2 mil reais, vocês podem fazer em 6 vezes, 6 juros no cartão. Que a gente envia o link pelo Ars, ou compra no site. Então, é super fácil. Várias opções. O nosso atendimento nas lojas é das 10 às 18 e 30. No sábado, das 10 às 18. Então, se vocês mandarem o Ars agora, quando chegarem das 10 horas, as meninas já vão... As consultoras já vão responder pra vocês, tá? Então, vocês têm atendimento de todas. Atendimento, assim, personalizado, maravilhoso. E elas se seguem como sigam e sempre. Agora, eu vou mudar de modelinho, de promoção. E eu vou para a Love Affair. Love Affair é um chanelzinho. Chanel, gente. É sempre chanel. É um clássico. É maravilhoso. E ele tem transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. Ela é da Eva Gabor. Também é um modelinho que não aceita calor, mas não precisa, né? Não precisa fazer nada nesse modelo aqui. E essa cor que eu estou usando... Deixa eu ver. Essa cor que eu estou usando é a 810. Essa é um castanho muito, muito tradicional da linha da Gabor. É um castanho super natural. Então, ela tem o biquinho aqui na frente. A nuca é um pouquinho mais, ó. Uma batidinha. E tem a transparência, então, bem na divisão do cabelo. Bárbaro. Ótimo. E aí, se você quiser mudar mais ainda, tenha 23,61. Essa cor é mega, mega platinada. Depois eu tenho o grisalho também, que eu vou mostrar para vocês. Que é assim, se tu quer chegar, chegando. Impactar. Não é só na cor da roupa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na cor do cabelo. Porque nós podemos todos os cabelos. Nós podemos qualquer cabelo. É muito fácil, é muito prático trocar. Com as orelhas, se quiser. Fazer só um ladinho mais comprido. Eu gosto bastante. Acho que fica muito sofisticado. E aí, a gente tem também a cor. 829, que é o castanho com mechas cobreadas. E nós temos também a 60,61. Que é o grisalho. Então, eu te falo para vocês. Hoje eu falei dos modelos novos da campanha Medida das Mães. Já garantam as suas. Não é todos os modelos que tem quantidade. Então, já garanto. A Godes, nos tons castanhos, tem em todas as lojas também. Modelos maravilhosos para a gente investir na gente. A gente pensa assim. Ah, o que será que eu vou me dar de presente? Quantas vezes, eu até, no meu casamento, recebi um presente que não era aquilo que eu precisava. Não era aquilo. E gastou, às vezes, muito mais do que eu queria. Então, minha filha, dá um toquezinho. Dá um... Ou então, simplesmente, vai lá e compra outro presente. Eu acho que é mais certeiro. Mais objetivo. E mais garantido. O valor da peruca, vocês sempre pensam assim. Quanto eu gasto no cabeleireiro para ter um cabelo lindo? Não é? Ah, porque eu nem falo cabeleireiro. Uma vez por mês, eu faço mestras. Eu faço a minha raiz. Não. Pensem o que vocês gastariam para ter um cabelo perfeito. Quanto tempo vocês gastariam para ter este cabelo perfeito? Porque precisa ir no salão. Aí chove. E no outro dia, tu acorda. O cabelo já está ruim. Enfim. Essa raiz é oleosa. Tudo isso, vocês coloquem na balança. Vocês vão ver que essa balança vai disparar em vantagem em usar uma peruca. Peruca é um artigo de grife. Peruca é algo que tu usa para te destacar de outras pessoas. Para ter mais praticidade. Para vários objetivos e vários motivos. Mas o que eu acho fundamental. E o que eu falo sempre aqui é assim. Tenha o cabelo e o estilo que você imaginar ter. A gente olha as famosas. Elas são lindas. Estão maravilhosas. Mas que recursos elas estão usando? E por que tu não pode usar um recurso? Tão simples como o meu. E tão antigo. Que hoje voltou com tudo. Com tudo. Vocês não têm ideia das pessoas que estão usando. Porque as pessoas estão tão perfeitas. Tão maravilhosas. Que vocês acham. Não, aquela ali. Vai no cabelireiro. Ele está se arrumando. Não, aquela ali. Não, minha filha. É isso. Quantas perucas eu coloquei hoje? Vários. Cansei vocês de colocar modelos. E cores diferentes. E é isso que vocês podem fazer. Vai numa loja. Visita. Experimenta. Ou troca fotos. Compra a tua primeira. E aí depois, minha filha. É um vício. É um vício. Assim como a gente compra roupa. Ou a gente compra sapato. Ou a gente compra bolsa. A peruca não é diferente disso. Depois que tu começa a usar. É um caminho sem volta. Porque a praticidade. O efeito que ele dá. É único. E inigualável. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção maravilhosa. Que eu já digo que é maravilhosa. Que eu fiz. O dia das mães. Nas perucas. Tá. Os modelos novos. Modelos que eu estou lançando hoje. E eu nem gravei a campanha aí. Porque eu vou gravar na quarta. Segunda-feira da semana que vem. Eu vou fazer a live às 4 horas da tarde. Porque depois já vou pegar o avião para ir para o Rio. Fico terça e quarta. Dia 13 e dia 4 no Rio. No Rio de Janeiro. Na nossa loja. E na sequência. Dia 5, 6 e 7. Eu fico na loja de São Paulo. Eu espero encontrar todas vocês. A gente vai ser nosso dia das mães. Para a gente brindar. Lembrem que a gente está com a campanha. Que vocês ganham de presente. A partir de R$ 1.500. Qualquer compra. Uma tiara maravilhosa. Que eu usei agora em gramado. Arrebentei. Achei um luxo. E nós temos as nossas condições de pagamento. Especiais. Não percam. São sempre condições. Por tempo limitado. Enfim. E eu espero que vocês tenham uma semana iluminada. Maravilhosa. E pensando sempre. Qual é a próxima peruca que eu vou ter.